Nunca a música ocupou o espaço que está ocupando hoje na igreja. Então devemos atentar para esse fato. Mudemos aí o nosso culto, façamos novamente um culto pentecostal, onde realmente Deus tem a oportunidade de se manifestar em nossos cultos. E isso depende muito de quem está dirigindo o culto. Temos que tomar a decisão, escolher entre sermos realmente pentecostais ou nos tornarmos aí frios, formalistas, porque o caminho em que a igreja vai tomando o rumo, que já vai tomando este rumo. Então temos que repensar aí a nossa situação de pentecostais e buscarmos realmente a manifestação de Deus em nossos cultos. Temos que voltar a proclamar na igreja jejuns. Temos que voltar a praticar mais a oração. Temos que voltar àquela tradição que nós tínhamos de chegarmos na igreja, nos ajoelharmos, orarmos ali uma meia hora antes de começarmos o culto. Voltarmos à nossa tradição. Estou dizendo tradição porque é um costume, e um santo costume da igreja. A oração, voltarmos a termos aí vigílias e mais vigílias. O povo sempre está aí buscando realmente a presença de Deus. A termos mais tempo em buscarmos o batismo com o Espírito Santo para todos. A darmos maior valor a isso. Antes só se assumia um cargo na igreja e quem era batizado com o Espírito Santo. Só quem frequentava a escola bíblica dominical. E isso são valores que já vão se tornando antiquados numa igreja que se diz pentecostal. Então temos que atentar para esse fato. Senão, ficaremos fora do avivamento que já vem por aí. E Deus, então, usará outras denominações. Usará aqueles que se dispõem. Aqueles que acreditam. Aqueles que estão buscando. Aqueles que realmente desejam. Nós temos aí na nossa introdução, dizendo, olha, estudaremos então, nesta lição, as marcas indeléveis que o avivamento de Jerusalém deixou na vida cotidiana dos israelitas. Então, sob a liderança de Neemias, o povo, seguindo o exemplo dos seus líderes, assumiu o compromisso de observar integralmente a lei de Deus. Então, por que houve aquele avivamento no tempo de Neemias? Porque os líderes estavam envolvidos. E a liderança maior ali era a de Neemias. Existia o governador, os sacerdotes, os levitas. Revitas, todos envolvidos nesse avivamento. Nessa busca pelo conhecimento da palavra de Deus e o ensino dessa palavra de Deus ao povo. E isso com muito jejum, muita oração e muita dedicação à palavra de Deus. Nós temos aí, então, como os assuntos principais da lição, o seguinte. Número 1, obedecendo a palavra de Deus. Número 2, um povo separado. Número 3, o cuidado com o templo do Senhor. Na parte 1, nós temos aí, obedecendo a palavra de Deus. Um conserto com Deus. Os líderes, como exemplo. A instrução das escrituras. Vamos aí, então, primeiro, aí, obedecer a palavra de Deus. Um conserto com Deus. Temos aí, após a restauração, então, dos muros de Jerusalém, os judeus experimentaram um genuíno e profundo avivamento, levando-os a afirmar o solene compromisso de obedecer rigorosamente a palavra de Deus. E com tudo isso, fizemos, então, um filho conserto e o escrevemos. Então, nós sabemos que houve uma restauração, primeiro, do templo, dos sacrifícios a Deus. Então, veja bem, o princípio de um avivamento. Não existe avivamento sem sacrifício. Lá se oferecia o quê? Animais, né? E no Novo Testamento, na igreja? Nós, aqui, nos oferecemos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lábios que confesse ao Senhor, que louva ao Senhor. Mas que pessoas que se dão, que se entregam totalmente a Deus, para serem usados por Deus, para benefícios das pessoas, para a propagação da palavra de Deus, para a evangelização. Então, é preciso o quê? Disposição para fazer essa obra de Deus. É preciso entrega. É preciso dedicação. Então, vai necessitar de quê? De muito jejum, de muita oração. Então, começou o avivamento com essa construção aí, reconstrução do templo. E é preciso tirar as cinzas do altar. Precisa limpar. Precisa desse fogo aceso. Para ver o quê? Para ver coragem, desprendimento, dedicação, interesse. Para ver alegria em servir ao Senhor. Então, é preciso primeiro começar assim. Muito jejum, muita oração. Então, a igreja deve conclamar, deve proclamar, deve convidar todos a jejuarem. Isso é o início do avivamento. Depois, veio o quê? Veio a construção, a reconstrução de quê? Dos muros da cidade. Reconstrução geral da cidade. Para o quê? Para proteger esse templo. Então, aí, Deus fala de quê? É preciso que o povo conserte a sua vida. Se santifique, se separe para Deus. E, depois, vem o quê? Veio aí a leitura e o ensino da palavra de Deus. O ensino sistemático da palavra de Deus. Que vai fazer com que cada um seja fortificado. Fortalecido. Para que cada um seja agora um conhecedor do desejo de Deus. Da vontade de Deus. Que é exatamente a evangelização dos povos. Então, com muito ensino agora da palavra de Deus. Unido a oração e o jejum. Vai acontecer o quê? Um grande avivamento. Então, é preciso que comece lá com a adoração a Deus. Com a entrega total a Deus. Com muito jejum, muita oração. E, vem aí o ensino da palavra de Deus, atrelado ao jejum e a oração. E isso, então, vai fazer com que nós nos aproximemos mais de Deus. Tomemos conhecimento do pecado. E nos arrependamos desse pecado. E tomemos, então, a firme decisão de servir a Deus. De entregar nossa vida para Deus. De sermos, principalmente, instrumentos de Deus para a salvação das nações. Toda igreja deve, pelo menos, manter aí um missionário. Um avivamento, se mede muito pelo número de missionários enviados ao campo. Pelo trabalho evangelístico dessa igreja. Por incrível que pareça, nós encontramos ainda pelo Brasil, aí, várias e várias e várias igrejas que ainda não investiram em evangelização, em missões. Nem dentro da sua própria cidade. Toda igreja pode começar a fazer missões dentro da cidade. Você escolhe pessoas que são chamadas por Deus. Aí, a liderança da igreja, ela descobre isso. Faça aí um culto falando sobre missões, sobre escolha de missionários. Chame quem deseja se entregar a Deus para fazer missões. Dentro da própria cidade, você pode conseguir aí. Escolha, vai fazendo. Aí, uma escolha, escolhe aí uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Para fazer o evangelismo dentro da própria cidade. Mas mantenha financeiramente essas pessoas. Olha, vocês vão treinar para serem missionários. Vocês vão começar a ser missionários dentro da cidade. Vocês vão entregar o seu tempo, vocês vão dar o tempo integral para esse trabalho. Então, vocês estarão sendo sustentados aqui pela igreja. Então, essas pessoas vão fazer o que? Vão levar a palavra de Deus a toda a cidade. Vão evangelizar a cidade. Então, eles estão participando de quê? De um treinamento. Então, comece evangelizando aí. Tenta a cidade. Escolha pessoas. Consegue essas pessoas para a obra do Senhor. E a igreja sustente essas pessoas. O que é que eles vão fazer? Eles vão evangelizar de casa em casa. Também, aí nos bairros afastados da cidade e tudo. Você está treinando. Vai treinando essas pessoas. Então, quando eles estiverem prontos, treinados. Então, você vai ver que alguns já vão andar mais longe um pouco. Já vão passar para aí povoados. Alguns lugares que ainda não tem ninguém evangelizando. E, de repente, você vai ver surgir uma nova congregação. Esse é o trabalho missionário. Então, dentre esses chamados, você vai ver. Que sempre aparecem aqueles que realmente têm um chamado de Deus. Que realmente têm uma disposição para fazer esta obra. Então, além de melhorar aí. De haver um crescimento da igreja local. Então, vai haver o quê? Um despontar de ministérios para fazer a obra de Deus. De pessoas chamadas por Deus. Então, é a hora de começar, então, a investir fora da cidade. Então, você pode começar a evangelizar um povoado mais distante. Você pode começar a enviar esse missionário para uma cidade onde você sabe que está com trabalho muito carente. Então, aí vai crescendo, vai desenvolvendo. Daqui a pouco, vocês estarão enviando um missionário para fora do país. E é assim que acontece. Então, a igreja realmente avivada é uma igreja que sempre investe em missões. É uma igreja que está sempre desejosa de ganhar aulas. Nós temos aqui em Belatriz um curso de missionários. Se você deseja enviar um missionário, entre em contato conosco. Eu creio que até podemos aí ajudar o seu missionário e nem cobrarmos nada. Basta você entrar em contato com a nossa secretaria. Procure pelo Ramos, o irmão Ramos, que está à frente desse trabalho de missões. Procure pelo pastor Raul Cavalcante Batista, que está à frente da igreja Imperatriz. Entre em contato com eles. Você poderá enviar o seu missionário para treinar no curso de missões, sem nenhum gasto financeiro para isso. Agora, a maneira mais fácil é você fazer isso que nós falamos. Comece, escolha missionários dentro da sua própria congregação. E comece, então, a manter esse missionário. Você está treinando a igreja para manter o missionário. Já começa aí com um missionário urbano, primeiro. Depois ele vai aí pregando mais longe, mais longe, mais longe. E vai, então, ser enviado até para outros países. Então, nós vemos aqui que houve o quê? Um compromisso geral ali com Deus. Um conceito, uma aliança. Primeiro, então, eles escreveram coisas que condenavam a situação em que eles estavam, porque eles ouviram a palavra de Deus e começaram a perceber o que estava errado. E escreveram compromissos com Deus. de que agora seguiriam a palavra de Deus e seguiriam a Deus. Então, veja bem que todos tomaram a decisão de fazerem um compromisso com Deus. baseados em que? Na palavra de Deus. Viram que estava errado e fizeram o compromisso de corrigir. Depois, aí dentro da primeira parte, obedecendo a palavra de Deus, temos aí os líderes como exemplo. Então, nesse conceito, os líderes judaicos portaram-se exemplarmente e foram admirados pelo povo. Então, nós sabemos que a liderança, ela deve ter caráter e exemplo. A liderança, ele tem que estar à frente do povo, sendo exemplo para o povo. Como é que vai haver um avivamento, se a liderança está ocupada exclusivamente com a parte financeira da igreja? Está mais preocupado com o lucro, com o dinheiro, do que com a parte espiritual. Então, veja bem que os apóstolos...